Baglia por fora, tomou a segunda e avança por fora e tenta a primeira, o No Glory tem um corpo inteiro, o No Glory tem meio corpo, o Raja Gabalag em segundo, cruza uma faixa final. Primeiro para o No Glory, segundo para a Raja Gabaglia, depois Lexia Killian, Dali Safira, Papai, Estrela D'Agua, o resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gava, anunçamos a vitória para um, o No Glory.